Pois é, já foi a terceira entrada hoje, então vamos tentar. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no canal. Eu sou o Marco Mota e hoje, hoje tá chovendo, tá frio, na verdade nem tá chovendo, tá garoando bastante, tá frio e é dia de fazer sopinha. Eu vou fazer uma sopa de legumes com carne, super saborosa, deliciosa, prática de fazer rapidinho, seu amigo, rapidinho e ela tá pronta, tá? Mas pra gente começar, você não deve esquecer, olha aqui embaixo, botãozinho vermelho, clica nesse botão e aí você vai se inscrever no canal, não custa nada, é fácil, prático, rápido e é grátis, tranquilo, tá? Se você puder dar o like, aí o YouTube vai falar pra outras pessoas, ó, tem gente gostando da sopa de legumes, eu vou indicar essa sopa aí pra mais gente também experimentar a sopa de legumes lá do canal, tá? E aí é o seguinte, se você puder compartilhar naquela sua rede social lá no seu WhatsApp, aqui embaixo tem compartilhar, clica e ele vai abrir um monte de opções pra você, de e-mail, de WhatsApp, sei lá, de várias coisas, tá? Cumprir o link e manda no seu WhatsApp, tá bom? Beleza, então, bora lá ver o que a gente vai precisar pra fazer uma sopinha? Bora ver o que a gente vai precisar pra fazer uma sopinha, hein? Eu tenho aqui, ó, batata, chuchu, cenoura, básica e tudo aí, abobrinha, mandioquinha ou batata baroa, você escolhe aí o nome na sua casa Aqui eu tenho folhas de louro, cebola e alho, esqueci que não tinha aqui em casa, tô usando em pasta mesmo, mas uso na troca que fica mais saboroso Sal, cominho, pimenta do reino, alho poró, salsão, azeite e carne A carne que eu tô usando aqui é um músculo, tá? Super saborosa pra fazer sopa, mas muito, muito gostoso mesmo Eu dei uma preparada aqui antes, já deixei ela dar uma descansada, eu coloquei sal e pimenta do reino e dei aquela misturada boa, tipo aquela massageada Já faz uns 10, 15 minutinhos, tá aqui descansando pra pegar um sabor legal, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês as quantidades, tá? A relação dos ingredientes e as quantidades Aí você vai lá, copia, cola e salva no seu editor de texto, a hora que você resolver fazer a sopinha, vai tá fácil, 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 tá legal? Bora lá então ver como é que a gente faz a nossa sopa Ô pessoal, na relação dos ingredientes, esqueci de dizer, mas vai água, né? Lógico que tem que ir água, se não, como é que a gente vai fazer a sopa? Já deixei aqui esquentando um azeite, um óleo, você escolhe o que você prefere aí, tá? E vou colocar a carne aqui, eu vou colocar a carne e vou dar uma selada, vou deixar ela dar uma fritada dos dois ladinhos, tá? Vou fazer um barulho agora, mas eu vou deixar e a gente já volta quando tiver um pouco mais selada Já deu aquela secadinha, aquela fritadinha, né? Aquela seladinha da nossa carne, vou acrescentar aqui a cebola e o alho Vou dar uma misturadinha, vou deixar aqui, ó, trabalhar uns 5, 6 minutinhos, nada muito mais que isso não, tá? A carne tá bem seladinha, tá gente? Eu deixei fritar bastante essa carne Porque é o seguinte, normalmente a gente compra carne congelada, né? Você não vai encontrar carne fresca E o músculo também é uma carne que tem maciante líquido Você começa a fritar ela, ela começa a soltar água Então eu deixei até essa água evaporar, tá vendo? Não tem mais água aqui, ó Ah, tem uns queimadinhos aqui? Não Isso aqui vai dar um sabor na sua sopa, porque você não tem ideia Enquanto fazia a carne, fritava a carne, eu deixei a água esquentar Então eu tô com água quente aqui, vou colocar água quente, mas vamos até cobrir a carne Ó, abriu a carne, tá vendo? Não faça com água fria, porque a água fria, tudo que vai acontecer Você vai dar um choque na sua carne, sua carne vai endurecer E a gente quer isso, justamente, que ela fique morta Eu vou tampar a panela e vou deixar no fogo até subir a fervura Começou a fazer aquele barulhinho esperto Eu vou dar 15 minutinhos, vou desligar e vou tirar o ar Vou tirar o vapor, tá? E a gente vai voltar aqui pra continuar o nosso prato Já se passaram 15 minutinhos, tá? Abri aqui, já tirei o vapor E agora, eu misturei aqui, ó, tudo que eu cortei Já cortei tudo, tá? Mais ou menos, você tem que cortar uns cubos parecidos Do mesmo tamanho, pra poder cozinhar ao mesmo tempo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui Vou passar Deixa eu colocar aqui, eu vou me ajeitar Senão vai acabar caindo tudo aqui fora, tá bom? Já coloquei aqui os legumes, tá? Agora eu vou colocar minhas três folhinhas de louro Vou colocar um pouco de sal Porque a gente só colocou sal na carne, tá? Então a gente tem que colocar um pouquinho de sal também O cominho Esse eu ainda não tinha colocado, eu vou colocar aqui Mais um pouquinho de pimenta do reino E vamos dar uma misturadinha aqui Tudo misturado Agora eu vou colocar mais água, tá? Já tinha água aqui, mas eu vou colocar mais água Porque essa quantidade de água É que vai dizer o quanto vai ficar Caldolosa a sua sopa, tá, ó Vou colocar isso aqui E vou tampar a panela Deixa eu dar mais uma misturadinha Eu vou tampar a panela E vou levar ao fogo por mais 15, 20 minutinhos aí Você tem que ir experimentando, tá? Pra ver se os seus legumes todos já estão macios A carne provavelmente vai estar Porque a gente já deixou ela antes também, tá? Vou tampar aqui e a gente já volta Ficou pronta aqui a nossa sopinha Olha isso aqui, ó, gente, ó Consegue ver bacana aí, ó Que coisa legal que tem isso aqui, ó Deixei 20 minutinhos lá no fogo Os legumes Os legumes ficaram prontos E, ó, tá muito, muito Então o cheiro, vocês não tem noção Essa carne tá cheirosa demais E a sopa também Bom, vamos falar algumas coisas Eu fiz uma sugestão de legumes pra você colocar aí, né? Se você quiser colocar mandioca também Se você quiser tirar alguma coisa Não colocar outra Fica à vontade Você pode colocar o que você tem na sua geladeira Quer trocar a carne de porco A carne de vaca por porco, por frango Também dá pra tocar, tá? A ideia de você usar essa carne Porque eu usei músculo Você pode usar músculo, acente São essas carnes ditas de segunda São as carnes um pouco mais sucrosas, mais duras Mas elas são mais saborosas Por isso que elas ficam bem gostosas E quando você faz essa pressão Ela dá aquela amorecida, tá legal? Olha, fácil, 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 tá bom? Eu vou ficar por aqui Mas já, já a gente vai se contar na próxima receita E na próxima delícia, tá legal? Tchau! Fui! Fui!